Não vou calar meus olhos Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar meus olhos Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus tem pra ti uma mansão Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti uma mansão Cujas águas nunca secarão Não vou calar meus olhos Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar meus olhos Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Nenhuma maldição Te alcançará Nem pra ti uma mansão Nem pra ti uma mansão Nem pra ti uma mansão Cujas águas nunca secarão Sem nem pra ti uma mansão Sobre tua vida Sobre tua vida Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Nenhuma maldição Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus tem pra ti uma mansão Cujas águas nunca secarão Sei que Deus tem pra ti uma mansão Cujas águas nunca secarão Nunca secarão Nunca secarão Nunca secarão Amém